Olá pessoal, estou aqui ao lado do nosso governador Flávio Dino, que ele tem um convite aqui para vocês. Convite muito especial, o lançamento da pré-candidatura da nossa pré-candidata ao Senado, Elisiane Gama, dia 16, agora, nos próximos dias, às 9 horas, no Hotel Rio Poti. Eu estarei lá, convido todos vocês, um movimento muito importante da pré-candidatura da nossa senadora Elisiane Gama para levá-la à representação do nosso Estado junto ao Congresso Nacional. Obrigado.